Fala meu amigo, bom dia, boa tarde ou boa noite? Aqui sou eu, El Silvio, Zé Ruela, tudo bem? Vamos cortar esse mato aqui hoje, pegar essa beirada aqui, fazer uma limpada nessa beirada aqui. Lá no fundo, pensa num bagulho louco. E eu quero aproveitar e fazer umas palavras aqui no nosso canal. E tem muita gente que me assiste nesse YouTube. Eu não tô falando mal dos outros, é porque eu tenho que falar alguma coisa e eu preciso trabalhar, falar alguma coisa bonitinha. Eu tava pensando aqui, porque tem muita gente que fala pra mim dos meus vídeos, contando a história pra você. E aí é legal, né? É legal não, é um jeito melhor, né? Que dá pra gente fazer vídeos. Sabendo uma coisa, eu vou pegar essas imagens que essas pessoas passam e vou fazer elas no cruto e no grosso. Você entendeu qual que é a da praça? Você não tá entendendo o que eu tô falando? Eu vou te explicar pra você. É melhor você fazer desse jeito, que aí você vai entender melhor o que eu quero dizer. Porque tem gente que não me entende aqui do computador. Então se as pessoas entenderem do jeito que eu falo aqui, talvez você vai entender direito o que eu falo. Porque tem coisas que eu não consigo. As palavras, você fica meio ruim conversar com as pessoas. Se eu fazer com o YouTube, gravar com as pessoas, sentar numa cadeira ali e fazer certinho, é uma outra palavra. É engraçado pra você. Mas eu vou pegar, vou falar como se eu falasse normal. Quero ver o que que vai acontecer com esse vídeo que você vai assistir aqui no meu canal. Aí sim você vai ver. Porque tem muitas pessoas que falam que você não tá entendendo nada. Por que que seus vídeos você tão falando desse jeito? Você não entende o que o cara tá explicando? Você entendeu? As pessoas não entendem nada disso. Então no próximo vídeo eu vou fazer aí pra você ouvir as palavras do jeitinho que eu sou. Quero ver o seu jeito que você vai achar das coisas que eu falo. Ó, só que é o seguinte. Vai ficar sem. Vou falar do jeito que eu falo. E você vai achar que é brincadeira. Que Deus te abençoe. Mas a minha realidade é essa que você ouviu no vídeo. Mas por enquanto eu ainda vou gravar no vídeo aqui. E depois no finalzinho aqui do vídeo eu vou mostrar pra você. Se eu chorar, me desculpe. Mas eu vou tentar. Eu acho que não. Seque a cena. Vou falar com você. Vou cortar o mato ali. Meu Deus. Será que vai dar certo, hein? Bom, mas antes... Cortar mato, pô. Vai eu e a minha esposa. Dona Márcia. Cortar o café. Nós vai lá cortar a meta. Dói pra caramba, mano. Não usa outro, hein, louco. Tomar um cafezinho com a Dona Márcia. Minha esposa vai pegar outro ali, ó. Nós tomar dois cafezinhos. Nós sentar aqui fora. E comer um pedacinho de sal. Não tem nada pra comer, nada, né? Tô com fome. Um café. Só um... Olha o cachorro. Se outra comida é outra pro cachorro. Você tá entendendo? Ou você não sabe aprender cachorro? Ah, você tem que aprender a cuidar do cachorro. Tchau. 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 Y 어머. Can make me move You, 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 you Can make me move Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move Fala meu povo, chegando aqui agora em bem, olha que breu, nossa cada vez mais escuro o negócio aqui, Jesus amado, olha que breu, acabou, tchau Boa noite, agora sim dá pra vir né, deixa eu encostar aqui, tô sopaiadinho véi, beba uma água lojorotenal, água corocosqueçona, ó Água oxigenada, nossa, tomar água oxigenada, você morre, eu não posso beber esse trem não, não sei como é que chama, água oxigenada, não sei como é que chama É isso aí, por isso que eu tô aqui e fazendo uns vídeos pra vocês, tem muita coisa que eu vejo aqui no meu YouTube, de umas pessoas que me assistem, eu gosto de falar das pessoas que me assistem Porque vocês são meus amigos que assistem os meus vídeos, muito obrigado Seu lindo do papai Então tem gente que me assiste e vê as stories, as palavras que eu tenho que falar aqui, das coisas que acontecem comigo do AVC, você entendeu? Então eu fico falando pra vocês como é que eu penso, o que acontece com a minha vida Porque tem muita gente que assiste os meus vídeos aqui da internet e às vezes vê os meus YouTube Por exemplo, a palavra que tá escrito aqui, aqui que tá escrito, as pessoas não sabem dizer o que que tá dizendo ali E eu não sei o que tá dizendo ali, não consigo, mas quero entender por enquanto que eu quero fazer, eu não consigo fazer aquilo ali Aí tem pessoas que assistem isso dos meus YouTube, que é a minha esposa, e essa minha esposa ela não entende ligar E não sabe fazer a explicação do que que tá acontecendo Porque eu vou fazer minhas explicações do vídeo, é tudo errado, eu não escrevo direito As pessoas não entendem, e aí as pessoas querem me ajudar, falam Minha esposa, escreve aí pra mim isso aqui, ó, pra poder ajudar Também não sabe ela aonde mexe com isso, aonde coloca o YouTube, não sabe nada, 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 nada E aí eu tenho em casa, mora eu e a minha esposa A minha filha tá morando lá em outra cidade, ela vem aqui agora de fim de semana Então fica só eu e a minha esposa mexendo com isso no computador Não tem ninguém pra escrever o meu YouTube, tudo bem? Muito obrigado pra você agora tá sabendo que eu preciso escrever o meu YouTube Você nunca entendeu bosta nenhuma do que eu escrito Mas tem gente que, ou, por que você não fala pra uma pessoa que faça isso pra você? Ah, uma coisa boa e fácil Ah, meu filho, mandar a mensagem pra uma pessoa também não vou conseguir E quando eu mando a mensagem pra pessoa, eu mando Ah, papai, eu vou mandar ela daquele jeito Vai ver a palavra como é, OVC Aí eu não vou entender aqui nada Por exemplo, você tá aí na tua casa e manda pra mim uma mensagem E fala, ô Silvio, sobre o Willwood aí, coloca aí Agora escreve aí, ó Porque aí eu coloco pra você, copila Tá, aí eu vou mandar pra você a mensagem Aí você vai mandar pra mim Ah, eu não vou entender nada da palavra que você tá falando Não vai dar certo Não vai dar certo É aí que acontece a vida de uma pessoa que mexe com OVC Problema Que deixe que Deus te abençoe com as suas idades que você acha que é uma brincadeira Então vamos falar aqui agora de verdade pra você Então segue as cenas aqui Eu vou marcar pra você só um pedacinho da minha palavra Só que vai ficar muito comprida Vai ficar difícil eu falar pra você Então eu vou ter que cortar muito pedaço Mas eu vou deixar alguns pedacinhos pra você tentar saber E aí você vai pensar também que eu estou brincando Ah, esse Zé Welles é conversa de zoeira Pega uma pessoa que tem problema e fala com ela de verdade Não precisa me dar atenção nenhuma Eu só quero passar pras pessoas o que realmente acontece comigo Tá bom? Que Deus te abençoe E agora eu vou colocar o vídeo natural do jeito que eu falo com você Ó, vai vendo aí Depois eu falo mais um pedacinho Fala meu amigo que tá assistindo os meus vídeos Tá tudo bem com você? Olha, tô normal agora falando com você aqui Sem problema nenhum Olha que facilidade É uma simples É É É É É flástico É fástico É fácil Falar com você com quem tem problema de EV EVC AVC Aí é simples Falar com você com uma pessoa que tem AVC É É Eu tô brincando com as pessoas Por isso que eu tô falando com você Desse jeito que eu tô falando aqui E olha Que eu já passo por uma Um De um problema Grande Da minha vida Que eu passei pela O O O OVC E fiquei no hospital Muito tempo O que que acontece com uma pessoa que tem AVC É uma pessoa que tem Um É Uma coisa que acontece com a sua Fala E E tem pessoas que Nunca vai com Vai ficar difícil de falar Mas não é que não Fala Se você Conversar com as pessoas E passar por um Médico De De Médico Que é esse médico que fala Com a voz das pessoas Vai ficar Fácil De entender Mas Enquanto você Não fala com isso Você vai treinando ao pouco E isso Aconteceu Comigo Eu não consigo Falar Do primeiro dia Eu não falava Era praticamente Nada E Não consigo Muitas palavras Fica Tudo V V Você olha Pensa Igualzinho Uma pessoa Quando nasceu De criança Você treinou Você sabe Você tem condições De falar com as suas palavras Tem todas as palavras Mas Quando você Fez Quando Quando você Fala Com o que você Está querendo Você não consegue É incrível Seu Seu cérebro Não Aparece As palavras Tem A palavra Dentro De você Tem O computador Atrás Das coisas Que eu Vejo Agora Agora Eu consigo Ver o Youtuber Mas Antes Eu nem Isso Que você Está vendo Eu falia E Tudo A gente Fazia Através De Coisas De computador E agora Hoje em dia O que eu tenho De computador Eu não vejo A internet Da Intervoso Eu não consigo Ver As palavras Se eu Falar Com Mensagem Através Do 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 Celular Mandar Para alguém Essa pessoa Que me mandou A mensagem Do celular Eu não Entendo O que ele Passa De escrever Sem Sambre De falar Sem Chance De falar O que a pessoa Tem Não Consegue Entende Vê Mas a sua Boca O seu Cérebro É uma coisa Incrível Você não Consegue O tom Do que você Está falando Você entendeu Como é O horário Por exemplo Eu não consigo Ver a hora A esposa Me A ver Eu vejo A hora Falo Mas Que horas É agora Calcular O horário Não consigo Pegar Aqui O meu Treino De ver As metras Das coisas Não adianta Não Não tem como Ver Número 10 20 Não Não Sem chance Não dá pra ver É Eu faço Cálculo Aqui Sempre Daquele jeito Que já era Quase antigo Que é pegar É mais ou menos Até aqui Aí dobrar E pegar A diferença E depois Cortar daqui Aqui Pronto Eu fiz o cálculo Mas Fazer A cálcula E Sem chance De ver O que você vê Agora Eu estou vendo Um pouco Das palavras Eu consigo ver Porque eu estou Conseguindo Agora Falar um pouco Então Dá pra mim Falar Bastante coisa Com as pessoas Que vê o youtube Que vê Notícia Vê um monte de coisa Que a minha esposa Me ajuda bastante Coisas de comida É muito bom Né Gostosa É comida Né Mas Tem certo Tipo De comida Que Sem chance Aquela uma Que a gente Come muito Do Brasil Que é Como é que chama Aí Tá vendo Tá vendo Não vem Não vem pra cabeça É Aquele Tor Aí Não vem É torrate De Midoim Midoim De torrana Pega o Midoim Ó Eu vou tentar Te explicar Coloca o Midoim 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 Torrado Olha Midoim Torrado Essa Essa Daí Eu consegui Há muito Tempo Falar Com a minha Esposa Que é Amintorrado Amindon Torrado Não dá pra falar Isso É uma coisa Que acontece Com as pessoas Que tem É OVC As coisas Que tem AVC A palavra Não fala O som Não dá pra mexer E esse É um caso Muito bom Eu dou Graças a Deus Pelo pouco Que eu consigo Porque eu já Aprendi Bastante Até agora Mas as pessoas Que muita coisa Não conseguem Eles não falam Fica difícil Você tem que falar Você tem que Criar Algumas Algum Jeito De falar Com o seu Jeito De falar Novo Eu não Consigo Eu tenho que Falar uma Palavra E procurar Alguma Outra coisa No cérebro Pra falar O que aquela Pessoa Quer intentar Comigo Então Você fica Meio assim E tem Vez Que dá pra você Falar Mas tem Vez Que não tem Como Então é por isso Que eu vou Gravar Na internet No youtube Fica desse Jeito Não Dá pra mandar As mensagens Não dá pra mandar Pelo telular As pessoas Mandam pra mim Oh E aí Como é que tá Eu fico Olhando E agora E agora O que eu vou Falar pra essa Pessoa Há um pouco Eu vou Entender Mas tem Muita gente Que não Vai entender E olha Hoje Eu já tô Bem fácil Pra falar O pouquinho Que eu consigo Tá bom É isso que acontece Comigo E com Muitas pessoas Que existem Nesse mundo Não conseguem Esse problema Mas agora Eu já estou Bem melhor Graças a Deus Muito obrigado Vamos Aos Vamos Aos Senos Vamos Aos Senos Vão falar De verdade Aí Eu gravo E Corto Umas Piadas Pra você É Eu não chorei não Agora eu falei sério E aí Meu amigo Você viu aí Como é que é O negócio É complicado Tem bastante coisa Que a gente fala E muda Para as palavras Vai trocando Vai fazendo Mas vai dando um jeito Mas eu já falei Uma vez E vou fazer mais Umas vezes De pessoas que tem Esse problema Pra poder falar Porque ainda O meu Mais uns 3 meses Uns 4 meses Que seja Você ainda vai Melhorando 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 Cada dia Mais um pouquinho Então eu não preciso ainda Se preocupar Com o médico Assim Então eu não estou Fazendo algo Tão sério Se acaso Precisasse Pode ser que sim Mas se Deus quiser Não vou precisar Não E outras coisas Também São sobre Remédios Ô meu amigo Obrigado aí Que falou pra mim aí Eu não lembro O seu nome Mas você sabe O que eu estou falando Tem muita gente Que quer te dar uma força Ou tem um remédio aí Você fala aí No Japão Não sei o que Vai dar dor Não sei o que lá Pensa bastante coisa aí Tem muita gente Que ajuda Também Com muita coisa Que a gente aprende Obviamente Que aqui no Japão Eu estou falando Com um médico E aí o médico Vai te dar O que precisa Um remédio Não precisa você chegar Num médico Uma pessoa E falar Ô esse médico É louco Rapaz Você tem que tomar Esse aqui Pra fazer isso aqui O cara aqui é médico Ele sabe o que está fazendo Ah Japonês do Brasil Não presta pra nada Eu tenho que ir pro Brasil Tem Japão Que mora aqui no Brasil Sofreu coisas grave E o médico aqui Que ajudou E tem gente Do brasileiro Que vive aqui no Japão Que se sentiu Não Eu quero Foi num médico Nos Estados Unidos Esses negócios É meio louco Então eu tenho Sim Claro Médicos Que tem bastante gente Tem médico aqui De outros lugares Dá pra gente saber Bastante coisa Então não tem assim Coisas tão Re Complicada Desse jeito Ou seja Tem coisas que no Brasil Às vezes a pessoa Deu certo E tem gente no Brasil Que com o brasão Deu Deu certo É diferente Essas coisas Então tem bastante Cuidado das pessoas Pra poder Ajudar a gente Fazer uma coisa Boa A gente ficar Top Você entendeu Mas Sobre isso aí Que eu queria Falar pra você Também Da nossa fala Dos nossos problemas E eu falo Sempre 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 que eu vou Falar Sobre o problema Do Youtube Eu vou explicar Pra muita gente Que tem esse problema Do AVC Eu quero Eu quero Eu quero ajudar As pessoas Que passou Por isso Tem pessoas Que não passa Nem o que passa Pela cabeça E as vezes Um pouquinho Que eu estou explicando Aqui Eu posso ajudar Também uma pessoa O meu problema Está bem pouco Dá pra mim trabalhar Ainda Já estou Começando a trabalhar Não preciso Muitas coisas Graças a Deus Eu estou indo bem O problema da dor Eu tenho bastante A dor Mas Também já me falaram Que se você Tomar esse remédio Aqui Que já tem Aqui no Brasil Também é bom Então Tá bom Só que ele falou Pra mim Que não precisa Também Tomar tanto Assim A hora Tipo O médico Fala O dia que estiver Doendo Assim Porque esse tipo De remédio Essas coisas As vezes Não é bom Você Muito cuidar Com seus Remédios Tanto Remédio No Brasil Japão Qualquer lugar Tem E tem Remédio Que você Fica Acostumado Com aquele Remédio Dá uma Dor Aqui Você vai lá E toma um Remédio Pô Passou aquela Dor Por causa desse Remédio E aí Não dole Mais Mas aquela Dor Continua A dura A dor O remédio Só tirou A sua dor Mas a tua Ainda continua No teu pé Você entendeu Então não adianta Você ficar tomando Remédio 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 Vai doer Um pouco Vai pensar Um pouco É o caso Que acontece Comigo Vai doer Vai acontecer Mais uma hora Ele vai melhorando Vai melhorando Vai melhorando E pronto Pode ser Que você está Fazendo um Remédio E aí Você precisa Fazer E aí Não tem jeito Aí você tem Que ir no médico E apertar Um parafuso Colocar um pouco De gasolina Ali E apertar Porque senão Não vai funcionar Aí já é outro caso Mas existe Uns casos Assim Como o meu Que Tão só De muita gente Pessoas aí Também Que às vezes É só Um cuidado Com um remédiozinho Toma Não toma E aí Sara vai embora Entendeu Não precisa Se preocupar Assim Muito É isso que eu quero dizer Dá pra gente Tomar um pouquinho De cuidado Então Tem sim Uns remédios Umas coisas Lógico Que tem Bastante E às vezes Tem umas Que vai ser Passar Às vezes tem outras Que vai melhorar E É assim que funciona Não tem outro jeito Você entendeu Meu querido Esta é a Felicidade Ai eu não consigo Falar a felicidade Esta é A Felicida Não é a felicidade Esta é A verdade Mudei A frase Pra colocar Um pedacinho Então é isso aí Que acontece Mas as coisas Mais importantes Que eu quero falar Pra vocês Sempre 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 Que A gente tem Problema de coração A gente Problema de AVC A gente Problema de saúde A gente Proma disso 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 Diversas Do mundo inteiro Mas o que é Verdade É verdadeiro É a gente Ter o nosso Deus Você Tendo Deus Na tua mão E segurar firme Até ali Deus Deus vai fazer A sua diferença Acreditar em Deus Mas não é de brincadeira Não Tem que ser De verdade Ai meu Deus Ai meu Deus Ai o cara Vai no médico Tomou a remédia Um negócio Daí dois dias Ele tá tomando cachaça E pegando mulher E fazendo outra coisa Ele não tá nem Lembrando mais de Deus Aí dai mais uns 15 dias O cara tá doente Com outro problema Vai passar com um carro Atropelou um Quebrou um pé Aí tá no hospital Ele tá Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Aí ele sara Oh meu Deus Tá sarado Aí ele sofre de novo Outro pé E aí tá com Deus Ali de novo Você entendeu meu filho A gente não pode pensar assim não A gente tem que pensar Sempre com as coisas De Deus Isso é muito importante A gente acreditar E ter certeza Porque as coisas Da vida E a verdade E a verdade História De Deus É verdadeira Não é brincadeira Deus fala Com a gente E explica Pra gente Deus já te falou As coisas Direitinho Isso aqui Você tem que fazer Esse caminho Que é o caminho Não sai fora Desse lugar Não tá escrito assim Tá Ele tá falando Direitinho Faça a sua vida E vai ser tudo De bom Pra você Siga esse caminho Que é melhor Do que Pra você viver assim Mas já falou As palavras Vai aqui E dá tudo certo Vem pra Vem fazer o bem Porque você tá fazendo O mal É isso que eu falo Pra você Tá bom Então eu vou deixar Pra vocês aqui Mais um pedacinho Da minha fala Sobre Jesus Com a sua vida Tá bom Eu não sou Ninguém A entender Sobre as coisas De Deus Mas eu Sei Bastante Das coisas Também Sobre De Deus Ah Zé Ruela Mas eu sei Não vale nada Sei Cada um Cada um E a gente fala De cada um Com cada um Então Pode ser Que você tá pensando Que eu tô errado E pode ser Um que tá melhor Do que eu E não sei Mas eu acredito Em Deus Um abraço Que Deus te abençoe E se inscreve Aí no próximo vídeo E deixa o seu Joinha Vão aumentar Bastante gente Colocar uns Duzentos bilhões De pessoas Aí Aí pronto Aí eu vou dar Passeio Aí Mostrar pra vocês O que é que nós vivem Aqui Isso é Japão Ó Pensou Viajando pro mundo Pro mundo inteiro O Zé Ruela Mas isso tem que ser rápido Porque Tá acabando Esse tempo Farta só um pouquinho Vai tá quente Vai esquentar Vai esquentar Vai esquentar E vai esquentar Vai acontecer Umas coisas Esquisitas Aí que eu não Posso Nem Falar Porque senão O Youtube Tira eu Do seu Canal Tem coisa Que eu nem Preciso falar Mas se você Tiver um pouquinho De inteligência Você vai Entender O que eu Estou falando Estuda Estuda Um abraço Pra você Um beijo Seu lindo